E vamos falar agora é de Mulher Bonita, as representantes das Mulheres de Matão Joyce Carol Itamires, rainha, princesa e madrinha dos peões Bem Joyce, depois de 12 anos sem rodeio, o Matão vai ter rodeio e você é a rainha Como é que você está se sentindo minutos antes do rodeio oficialmente começar aqui, Matão? É uma emoção que não tem explicação, não tem como falar, porque eu já amava rodeio Quem me conhece sabe que eu vivi no rodeio, eu amo isso E a gente sempre lutou para estar aqui em Matão E nessa volta eu ser a rainha, meu Deus do céu, não tem assim como explicar o carinho das pessoas Falando com a gente, olha parabéns, a gente está com você Está sendo incrível, é um sonho que vai ser realizado agora Legal, Carol é a princesa aqui, vamos falar com ela Como é que essa é a princesa aí representando a beleza da Mulher Matonense, Carol? Ah, é muito gratificante, eu estou muito feliz Agora é só curtir, estou vivendo um sonho, estou muito feliz Estar do lado delas é um prazer, eu estou muito feliz mesmo Você gosta de montar em cavalo, você tem essa vida de gostar de animais, como é que é? Desde pequena meu pai montava nos rodeios E eu sempre montei em cavalo, sempre andei, cheguei a fazer aula de prova 3 tambor E eu gosto bastante Legal, legal, Tamir Zé, a madrinha, você é responsável por conduzir os vaqueiros que fazem a festa aí junto com os boas, e aí? Estou me sentindo realizada, é um sonho também E estou, assim, gratificante de ter essa responsabilidade de estar representando os peões Então é um sonho realizado Coração, como é que está, apertadinho? Estou apertadíssimo, muito O mundo do rodeio é para os brutos Nem sempre tudo vai bem O salva-vidas Paulinho Karatê é surpreendido por um boi Paulinho cai e o boi passa em cima dele, pisando em seu rosto Vejam novamente as imagens O boi vai para cima do salva-vidas que cai no chão e é pisoteado pelo animal Fica caído na arena De pronto foi socorrido Recebeu os primeiros socorros ainda na arena E foi encaminhado ao hospital Carlos Fernando Malzoni As informações é que Paulinho passa bem Um vaqueiro também teve problema em uma das pernas É disputa de campeão É festa de bravos É o rodeio de matão É o rodeio de matão